Aqui foi onde, em Seló, onde teve o tabernáculo, foi a capital por 305 anos, ou mais, não lembro. E a gente vai parar onde a Ana orou, e onde também ficou a arca e o tabernáculo. Onde foi, onde ficou o tabernáculo. Olha que lindo, já tá aqui, é inverno, mas algumas flores já florescem. Ali, o canteiro de alecrim, que eu estou apaixonada nessa terra, o que tem de alecrim e de azeitona. Acho que é aqui onde ficou o tabernáculo, vamos ver. Essa rodovia foi usada por Abraham, Isaac, Jacó. Então, pra ver, é alimentada, né, na época. Aqui é esse estilo, ó. Segundo a história, aqui, onde que era a tabernácula. Exatamente nesse local aqui, onde estamos chegando agora. Então, aqui estão os muros antiguíssimos, com milhares de anos. São ruínas, com milhares de anos, com milhares de anos, com milhares de anos, com milhares de anos. São doze que estão aqui. Esse é um dos lugares mais tremendos. Que dá pra sentir a presença do Senhor nesse lugar. Aqui é uma ruína. E aí